E aí players, trazendo hoje aqui uma build de bow para DG solo Estou fazendo aqui DG tier 5 O bow que eu estou usando é o arco do adepto Opa! Capote de mago do adepto Casaco de mercenário do adepto E sapato de assassino do adepto Todas essas aqui são 4.1 e o bow é 4.2 Vou também aqui usar uma sopa Eu não estou usando capa, mas você pode usar a capa de Thetford E vamos vendo que dá A skill do Q que eu estou usando é que tem que mirar Bem de boa para matar os bichos Tem uma skill aqui que te dá um roubinho de vida também Que é essa CD de sangue, só que o codão dela é bem alto E tem aquela skill ali também que envenena a flecha Resetou tudo Sem CD em nada Estou achando meio exagerado, eu com o dono desse roubo de vida Dá para dar uma caetada nos bichos aqui Deu para matar, tranquilo até Considerando que eu não tinha CD nenhum Talvez eu vou ter que mudar a habilidade ali do... acho que do D Não lembro se é do D Para encher minha mana, porque já está ficando complicado aqui Eu vou ter que mudar isso aí Não, não é do D, é do... é do D sim Então, é bom usar aí uma mana Tá, vou encher aqui a mana Consegui usar um livro Vou vender depois Também tem que levar em consideração aqui que não está upado meu bom Então, poderia estar mais fácil ainda Se tivesse upado aqui, ó Tá, level 1 ainda Essas roupas aí também eu nunca usei Estou usando pela primeira vez Então, quando você vai upando vai ficando ainda mais fácil Se alguém tiver com dúvida, para upar é só matar bichos Upar o bolo Tá bem fácil, vou ver nos bosses Aqui tem mais alguns bichos Vamos catar aqui umas moedinhas Tá bem fácil, né? Desce de limpar aqui, pra falar a verdade Bem tranquilinho Vamos continuar aqui Esses bichos são muito grandes, mano Calma aí, maluco Me paralisaram Olha o perigo E vou morrer O roubo de vidro vai me salvar aqui, hein E boa Quase fui de base Tá, acho que eu vendi alguma coisa aqui Bolsa de perito Já estou ficando sem mana mais uma vez Pra que lado que é o boss aqui agora, hein Vamos ver Deve ser pra cá Deixa eu encher um pouco a mana Já secou Ficou fraco de loot aí Quem quiser saber como que eu faço money aí no jogo Prata, né Tem um vídeo aí no canal já Deixa eu encher um pouco a mana Vamos ver como que o boss vai se sair aqui Nossa, chegou nenhum boss Vamos ver como que o boss vai se sair aqui Até então Tá bem tranquilo Vou guardar aqui o roubo de vida Pra se precisar no momento mais crítico Muito de boa Muito, muito de boa Daria pra estar solando uma DG de tier bem maior Isso aqui Vamos catar nosso baúzinho E dar sequência aí na DG Corre Legolas Parece o Legolas Apertei num boa ali do chat Vamos lá Gostei dessa build aqui Pera aí Tem que ir pra lá Senão vai acabar resetando essa bicharada aí Roubar uma vida aqui Que tá ficando tenso Eu nem apertei Até agora eu passei Apuros mesmo Uma vez Que foi lá perto do começo Mas ainda assim Não morri Vamos continuar aqui Consegui aí um marco na bota E matamos E matamos o negócio Sai daí E boa Tranquilão Vou me enchar Mais uma vez Que o bobo Gasta uma mana Tranquilão E matamos o negócio é muito fácil com boa aprovado tá mais fácil do que qualquer outra build que eu já fiz eu acho que tá chegando no baço final aqui normalmente quando chega nesse mato aí tá perto do fim vamos desviando ai né a gente não quer morrer agora morre maluco beleza agora parte o boss será que aquele boss que solta raio que lá é chatinho mano sai fora maluco é o maldito que solta o raio tá aqui a flecha lá pro outro lado sai 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 muito de boinha vamos lá pegar nosso baú então é isso aí players uma boa build de boa pra solar dgs de tier 5 até mais porque foi muito fácil do 5 mesmo estando EV1 então é isso aí valeu falou e até mais então é isso aí